Rádio Difusora, a pioneira na comunicação em São Mateus do Sul, a primeira a gente nunca esquece. ZYJ 329, ondas médias 1030 kHz. Rádio Difusora do Xisto, São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Difusora, a rainha do Iguaçu. No Bom Dia São Mateus, o clube dos aniversariantes. Rádio Difusora do Iguaçu. Rádio Difusora do Iguaçu. Supermercado Cabral. São mais de 20 anos de dedicação, servindo a população. Farmácia Maciel já é uma tradição. Onde a saúde é fundamental. Também a beleza é essencial. Farmácia Maciel é qualidade total. Matriz na rua 21 de setembro, 711, fone 532-1201. Farmácia Maciel. A mais antiga, a mais amiga. Filial na rua Tenente Max Volfe Filho, 320, fone 532-3757, São Mateus do Sul. Móveis. Móveis. Bodner. Agora em Móveis Bodner. Além de encontrar o melhor em móveis para a sua casa, encontra também cozinhas e quartos sob medida. Com qualidade garantida em MDF. E projeto computadorizado. Onde você pode ver como vai ficar sua cozinha ou seu quarto. E o preço? O preço é bem menor do que você imagina. Consulte e faça um orçamento. Móveis Bodner. Há 41 anos atendendo nossa região. em São Mateus do Sul, na Avenida Osimendonça de Lima, 641. Rádio Difusora. A pioneira na comunicação em São Mateus do Sul. A primeira.